Fala aí galera, beleza? Aqui é o Douglas mais uma vez E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a placa de vídeo aqui, a caixa né Da G-Force G-210, é G-T-210, é VGA Na caixa aqui na parte frontal, quando você tira aqui Ela vai vir com essa travinha aqui Aqui se você levantar assim Estravou, pode você retirar sua placa Certo Fechar aqui a caixa, que eu pensei que tem uma nota fiscal aqui dentro Mas eu não sei ainda, eu coloquei a nota fiscal dela A placa tá aqui ó É, tá um pouco empurada aqui, mas eu limpei ela aqui desse né Eu limpei ele hoje, mas deu uma preguiça do caralho Limpar o computador inteiro, ele tá todo desmontado aqui Que eu fui fazer um negócio nele ali, tá tal Ele possui um cooler aqui ó, não sei, acho que é de 3 milímetros 3 milímetros Acho que uns 2 centímetros, o máximo de ser esse cooler tem 1 centímetro só Aqui né Ela possui um slot PCI Express X16 Geralmente é padrão, acho que a maioria das placas ali na placa-mãe hoje em dia Tem esse slot Aí aqui na parte frontal dela aqui, as entradas ou saídas ou portas É, possui uma É, VGA VGA Um HDMI e uma DVI DVI acho que é meio difícil de utilizar hoje em dia VGA ainda o pessoal utiliza muito Mas eu tô utilizando HDMI né Já teve uma TV monitor ali também, eu tenho VGA e HDMI Mas eu prefiro usar HDMI né Que é melhor É, então, vale a pena comprar? Rapaz, vale Ela é uma placa de baixo custo Dependendo também do, 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 do que você formatar E o que você vai fazer, fazer com ele também Ah, ele vem com os drivers também de instalação Mas eu não recomendo você instalar esses aqui Fica muito, esquisito Recomendo vocês ir lá no, no Baixar, ir no baixo aqui Acho que eu vou deixar no link na descrição aqui do vídeo É, baixar um aplicativo chamado Sling Drivers Lá ele vai fazer o escaneamento do computador E vai dizer todos os drivers que tá faltando E a partir dele mesmo você já pode baixar e instalar É, bem fácil Aqui é a parte frontal dela Aqui é a parte traseira da placa Tá, 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 tá As informações aqui que eu não tô vendo Ah, o número de série dele Feito na China Tá, 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 tá Bios version Isso aqui mais lá A versão da Bios Então, ela é um, como eu vou Eu depois cheguei alguns vídeos de teste dela E do resto do meu computador Também que tá aqui no canto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Espera aí, deixa eu colocar ele no pé aqui Tá meio bagunçado aqui que eu tava Era de instalar umas coisas nele aqui Aqui é Aqui é a minha máquina Minha máquina entre aspas Tá uma fiarada da mulher de aqui Mas tô usando aqui um processador Intel Pentium Dual Core Tô usando duas slots de memória aqui Uma de 1GB e a outra de 2 Porra eu, né Mas é porque eu não queria Despertar a minha outra memória não E tô usando uma de 2 aí Tô usando dois HDs aqui No notebook Que tava usando meu notebook Claro que eu não quis perder minhas coisas Até porque você fala também Que essa HD é 320GB E esse outro aqui é só de 80 Como é que faz um HD? Um computador com 80GB, pelo amor de Deus Esse meu gabinete aqui é um gabinete bem grande, né Que eu falei, é um VulcanVenic VX Ele tem um, possui um cooler frontal aqui, ó De 12 centímetros a 120 milímetros Possui várias baias aqui Muito bonito Vou mostrar a frente dele aqui pra vocês verem Um gabinete bem bonito Aí ele possui LED frontal aqui também tal Botão Power Botão Reset E possui duas entradas USB 2.0 E uma USB 3.0 Eu tô usando aqui uma gravadora A parte traseira dele aqui permite acesso A afiação toda, né Tô vendo É um gabinete gamer mesmo Bem completo Muito bom Tá um pouco empoeirado aí Mas Lipei Sempre cobro ele também É desse jeito, né Eu uso dois coolers aqui também na lateral Tá uma linhaada de fio aqui, né De 8 centímetros Que é pra ter usando de 12 Mas eu não Estou utilizando Porque eu não tenho Então aí É Realmente a placa mãe E eu já tenho A placa mãe A placa de vídeo que eu já testei aqui, né Mostrei pra vocês aí Testive de ação A gente vai falar que qualquer computador Liste pega, né Qualquer placa de vídeo Mas mostrei pra vocês aí Com a resolução no máximo Testei aí o LOL League of Legends, né Com Os grafos de média Fica com a média de 70 FPS 60, 70 Chega até 80 de FPS E com Me pedi também Foi o Guilherme Silva lá Me pedi o Far Cry 3 Que é impossível de jogar Com essas configurações No computador aqui Não tem a menor condição De jogar Né Não tem Resolvente 5 também Mostrei pra vocês lá, né No quadro gráfico No médio e no alto No alto também mostrei Só que não jogando O FPS fica na média De 15 lá Os gráficos Pra você jogar Resident 5 Dá pra jogar Mas com os gráficos No médio Você joga até aqui Mais ou menos Se o computador Tem as configurações Melhor que essa minha Aqui Dá pra você jogar Tranquilo Mas no meu caso Aqui tem que poder jogar Bom Sem lag Tem que botar as aulas No mínimo Beleza É aceitado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se você tem sua dúvida Alguma coisa Da placa de vídeo Se você tem mais alguma dúvida Sobre essa placa de vídeo Que é placa de vídeo Pode deixar na descrição Que eu ganho você Que eu respondo Beleza Eu acho que não seja Se você já falou O valor dela Comprei no Kabum Acho que eu tenho falado já Foi 154 reais Comprei a vista Paga a vista Mas mesmo assim Vamos assinar Porque não a vista Tem um desconto lá Achei bem barato também Comprei esse já Com frete incluso Não lembro quanto Ficou pra que eu paguei de frete Mas foi 100 É isso aí galera Valeu